Olá, para você acompanhando essa live aqui no Facebook do SB Notícias, você sabe quando tem live acontecendo é para falar de assuntos importantes para o seu dia a dia, nós estamos aqui nesta quinta-feira, penúltimo dia do ano de 2021, para apresentar para você que não conhece ainda a Santa Fábrica Padaria aqui em Santa Bárbara do Oeste, bem no centrão de Santa Bárbara, de frente com a praça. E quem vai falar com a gente é o Vitor, vai apresentar a Santa Fábrica para a gente, ele é o proprietário da Santa Fábrica, tudo bem Vitor? Boa tarde, tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Vamos apresentar para o pessoal lá a Santa Fábrica? Vamos, com certeza. Então, ouvintes da Rádio Brasil, vamos fazer uma apresentação aí da nova padaria da cidade, que está localizada aqui no centro, na Praça Central de Santa Bárbara, né? E é uma nova opção aí de café, de pães, de doces, de sucos, aqui no coração da nossa cidade, Santa Fábrica Padaria, pode entrar. Vamos lá, então, aqui é logo a entrada. O caixa, né? Aqui o caixa. Logo no caixa a gente já viu algumas guloseimas aqui, né? Maravilha. Ó, aí aqui já logo na entrada tem a nossa parte de fabricação própria, que a gente chama, né? Que são todos os pãezinhos, a gente tem brioche, tem pão de batata, tem polvilho, tem broa, arroz quinto de laranja, bolos, tudo panetone, né? Porque a gente está na época de final do ano e tudo, tudo é feito aqui. A gente realmente é uma fábrica, né? Temos um espaço enorme lá atrás que é a produção e a gente faz tudo aqui. Os dedos de doce, salgados, os pães, a gente tem pão francês, a gente está ali na sessão de pães também, temos pão francês. Então, tudo, tudo é fabricado aqui. Aqui realmente é uma fábrica, como eu disse o nosso slogan ali, tudo aqui é fabricado com amor. Está até na parede, né? Então, a gente põe amor em tudo que a gente faz aqui. É a missão da empresa, né? Fazer tudo com muito amor. Exatamente. Aí aqui temos uma geladeira de lacinos, tem leite, ciprios e algumas bebidas. Legal. Tem uma variedade aí de queijos e tortados, leites, que tem castanha. E aqui também, pessoal, a gente tem um tipo de mini mercado, né? Para facilitar o dia a dia, pessoal, que faz pelo centro. Tem desde coisas básicas, como arroz, feijão, farinha, até coisas assim para fazer uma massa, tem macarrão, tem molho de tomate, tem vinho. Tem produtos diversos aí para facilitar alguma coisa que precisa aí no dia a dia. Então, a gente vem com essa ideia de facilitar aí o pessoal do centro. Que legal. Então, para você que trabalha aqui no centro, mora próximo aqui, vai no mercado, é aquele corre-corre, né, Victor? Aqui tem mais praticidade, né? Tem mais praticidade, é mais rápido. E pode comparar, o preço não é diferente do mercado. É bem competitivo com o preço do mercado. O que a gente quer, a gente vem aí para facilitar a vida do barbareço mesmo. Maravilha. E aqui, ó, o espaço onde você chega, você entra, super aconchegante para tomar um café, para comer um pão de queijo, né? Uma torta, uma sobremesa. Muito bom, né, Victor? É, sim. O chugura é muito gostoso. E tem que continuar para vocês verem a qualidade dos nossos produtos e se tornarem clientes. Aí, aqui na fechão do pão, cada dia tem um pouquinho de pão, né, diferente, que a gente vai soltando por dia. Mas sempre tem croissant, praticamente tem todos os dias, o croissant é muito gostoso, feito com farinha importada, é manteiga importada, né? Porque é um produto muito delicado, então precisa ser uma matéria-prima específica. Aí tem pão de batata, baguete, aí tem um pãozinho francês, esse daqui é um integral, tem um pão francês que sai toda hora quentinho. A gente sempre tem pão de fermentação natural também, né, que é um pão mais saudável, né, que não vai para mim quente. E tem a vitrine de doces, sempre com muita coisa, os doces o pessoal gosta muito, né? Carolina, pão de mel, cookies, sonho, tem banoque, mousse de chocolate, pudim, quindim, bombons abertos, pizza, brownie, que é uma delícia o nosso brownie. Tem cheesecake, a vitrine já está meio que se esvaziando, porque amanhã é o último dia, a gente vai fechar sábado e domingo, né? Então a gente está parando de produzir para não perder muita coisa, né? A gente está deixando a vitrine se esgotando. Mas segunda-feira, dia 3 de janeiro, segunda-feira? Dia 3 de janeiro. É, aí a gente volta com tudo, aí ainda tem muito, né? A gente só parou aí, nesse último final de semana do Natal, vamos parar de novo aí, dia 1º, dia 2º, né? Depois, sem parada, de segunda a domingo e de segunda a sábado. Nosso horário é das 6 da manhã às 19 horas, às 7 da noite. E de domingo, horário um pouco reduzido. É, das 7h30 da manhã à 1h da tarde. E em janeiro também a gente vai começar com o almoço aqui na casa. Que legal! A gente tem opção já de amelete, de salada, mas a gente quer ter o almoço também. Então em janeiro a gente vai começar com o almoço, ter um elaborado no cardápio e tudo mais. Então a gente vem com mais essa comunidade aí para o centro, né? Mais uma opção de almoço aqui no centro da cidade. Maravilha! E qual o endereço aqui, Vitor? Aqui é a rua Dona Margarida, número 555, bem no centro, né? Aqui do lado tem a agência do Banco Santander, que está praticamente na frente aqui da matriz, né? Aqui é um ponto muito histórico, tradicional da cidade, que era o antigo Capelice, era aqui, né? Ainda existe o Capelice ali na frente. Aqui é onde ficava o Capelice. Então para nós aí é um almoço continuar com os legados de coisas boas aqui no centro, né? Nessa esquina tão tradicional. Então gente, venham conhecer, venham prestigiar, a gente quer vir. A gente veio com muita vontade de fazer coisas boas, não temos preguiça, a gente regaça as mandas mesmo. Estamos trabalhando muito para entregar algo gostoso, de qualidade e diferente do que o centro da vaga. A cidade precisa de coisas novas, de gente que faça a cidade crescer. É isso que a gente está com esse espírito, né? Inauguramos, vai fazer três meses que a gente abriu. Então temos uma longa história pela frente ainda, esse é só o começo. Então vem cá conhecer, provar os nossos produtos, como eu disse, é tudo feito aqui. Tem salgados aqui também, ó, Marcos, que a gente faz tudo aqui. Delícia. As empanadas, a gente faz as empanadas argentinas, que é aquela massa bem fininha, super recheada. Tem a coxinha que o pessoal gosta muito, que tem empada. E tem café e opções de lanche aqui no pauta, que a chapa está ali, ó. Tudo feito aqui, feito com muito amor e carinho. Exatamente. Tá, jóia, gente? Muito obrigado. A gente aqui da Santa Fábrica espera por vocês. Feliz ano novo, boas festas. Que Deus abençoe todos vocês. Amém, Vitor. Sintam-se todos, então, convidados a virem aqui. Rua Dona Margarida. Eu estou filmando um pouquinho mais aqui, ó. Rua Dona Margarida 555, bem no centro de Santa Bárbara do Oeste. Ponto de referência. Fica ao lado da agência do Banco Santander. Tem área externa também ali, né, Vitor? Tem área externa, assim, a varanda ali. O pessoal gosta bastante de ficar ali na varanda. É um ambiente gostoso. Está bem ali de frente para a praça. A noite, aqui nas semanas aí de dezembro, foi bem movimentado. O pessoal queria sentar ali, ficar vendo a praça, que ficou toda iluminada, né. Então, é um ambiente realmente que o pessoal tem gostado muito e tem voltado. Então, você que não conhece, vem conhecer também. Vem já conhecer. Obrigado, Vitor, pela participação, viu? Obrigado, pessoal. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.